A gente conta todos os detalhes pra você aqui no nosso pulseiro de prato. Aliás, vou bater um papo com ele agora, porque é o seguinte, ele não dorme não. Ele fica ali copiando as informações da polícia, fica ali de butuca. Só pra saber o que tá rolando, o que tá acontecendo, ele traz as notícias agora ao vivo. Vou dar uma de falso do Silva agora. Pontualmente 11h38, ô louco! Vamos lá, com o Albert Silva e as informações, Jato das Ruas aqui da cidade. O que rolou nessa madrugada aí? O que você tem de bisu, de rolo, de confusão, meu querido Albert Silva? Um indivíduo de 33 anos pelo tráfico de drogas aqui entre as laguas. Vou contar pra vocês em detalhes aí como começou aí essa história. Esse fato ocorreu por volta das 19h, no residencial Jamelville 2. Os policiais militares esperando avistar um homem saindo de uma residência com volume grande na região da cintura. Tava meio gordinho, tipo o Albert Silva, assim, tava com aquele volume alto, assim. Os policiais visitaram e falaram, opa, peraí, esse rapaz aí não tá tão robusto assim, não. O que que aconteceu? Os policiais falaram, vamos dar uma parada ali, vamos ver, vamos abordar. Abordaram aí o cidadão, viu, Fernando? Ele tentou até voltar, né, pra residência da onde ele tava saindo. Mas o que que aconteceu? A polícia parou ele, fizeram aí a abordagem e encontraram com ele um quilo de maconha. Tava essa maconha toda aí envolvida ali embaixo ali da camiseta dele, pertinho aí do short, né, um quilo de maconha. Ele confessou que iria entregar esse entorpecente a um homem na rua Yamaguchi Kankichi, né, um homem aí desconhecido que ele também não sabe pra quem que ele iria entregar. E isso aí não acabou convencendo a polícia, não. Ele relatou também que usa essa casa da onde ele tava saindo, Fernando, pra esconder aí o entorpecente, né, E aí os policiais entraram dentro da residência e encontraram 22 tabletes de maconha pesando 18 quilos. Isso mesmo, 18 quilos. Ele foi conduzido até o plantão policial e ficou aí à disposição da justiça, portanto, o trabalho da polícia ontem, por volta das 19 horas, né, prendendo aí esse homem com 18 quilos de maconha. Ele que iria entregar aí um quilo desse entorpecente pra um homem na rua Yamaguchi Kankichi, né, Ele também não soube falar quem que era esse cidadão aí, mas a polícia, né, acabou conduzindo ele pra delegacia, vai ter que ficar à disposição da justiça. Fernando, daqui a pouquinho eu vou contar uma história de desentendimentos entre menores. Isso aconteceu na rua Guilhermina Esteves, em um bar ali, em frente ali a um bar ali, muito conhecido ali naquela região. E olha só, hein, o pau comeu ontem. Daqui a pouquinho eu conto detalhes dessa ocorrência envolvendo menores. Deu até conselho tutelar, daqui a pouquinho eu conto todos os detalhes, Fernando. O Albert Silva fica comigo aqui, já já você volta. Mas o Matheus, meu diretor, coloca pra mim novamente a imagem, a foto da apreensão de droga. Essa droga aí tava na casa da mãe, segundo o Albert Silva disse, né? Mas o que será que ele falou pra mãe? Será que ele falou que era doce de leite? Tá aparecendo, não tá? Tá aparecendo um tabletão bonito de doce de leite? É, não, janela de malcóton um pouquinho mais branca. É, tá aparecendo... não, rapadura um pouquinho mais escura. Tá aparecendo um doce de leite. Será, meu querido Albert, que ele falou pra mãe o que que era? Será que a mãe queria acobertar o filho? Ou será que a mãe, coitada, não sabia? Que a mãe, o pai, os avós, não tão ligados nas maracutaia, né? Aí vem aquilo ali, ah não, isso aqui é um... Isso aqui é, eu tô trabalhando num projeto aqui e tal. Ah, isso aqui é um doce de leite. Né? Ó, lá em casa não ia durar, né Albert? Porque lá em casa, eu já ia achar que era doce de leite, ia cortar um pedacinho ali. A hora que eu botasse na boca ia descobrir... E descobrir que o negócio era diferente. O que será que ele falou pra mãe pra acobertar, pra esconder, mocosar essa droga aí na casa da mãe, hein? O fato é que a polícia tava de olho, né, Fernando? Já tava de olho aí nesse homem, né, que tinha uma movimentação muito grande ali dentro dessa residência. E a polícia viu que esse rapaz acabou saindo aí daquela residência. Sabe quando você coloca algo embaixo assim, Fernando, da calça, né, embaixo da camisa? A polícia viu, opa, aquele rapazinho ali tá meio robusto, hein? Tá meio parecido com o Albert ali, ó. Não colou não. A polícia falou assim, ó, vamos fazer, vamos fazer a abordagem. E nessa abordagem acabou, né, encontrando um quilo que tava escondido. Ele iria entregar esse entorpecente, Fernando, pra um rapaz na rua Yamaguchi Canquite. Que a polícia perguntou, quem que é o rapaz? Ele falou, não, eu não conheço, não sei quem que é. Não, você vai ter que falar quem que é, né? E aí os policiais não acreditaram. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar um pulinho lá na sua residência. Então chegou na residência e encontrou aí mais 18 quilos do entorpecente. Provavelmente a mãe não deve tá sabendo de nada, né? Aí fica uma vergonha tremenda pra mãe. A mãe deve passar aquela vergonha com o filho. Agora vai ter que se explicar pra justiça aí com todo esse entorpecente, Fernando. O bom é que toda essa droga vai ser tirada de circulação, não é verdade?